Olá amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. A gente está começando mais uma edição do nosso programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E neste programa, fechando a nossa programação especial em razão do mês da mulher, nós estamos entrevistando a primeira mulher a ser eleita, a se tornar presidente da Academia Brasileira de Ciências. Só demorou cinco anos, né doutora Helena Nader, para que uma mulher chegasse a essa condição. Helena Nader, biomédica da Unifesp, que é agora presidente de uma das mais representativas entidades da ciência brasileira. O que representa para a senhora, para a mulher e para o Brasil, uma mulher chegar nessa condição? Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a honra de estar aqui com vocês. Isso, para mim, é muito importante, porque, inclusive, é uma prestação de contas que a gente faz para a sociedade, que é a sociedade quem mantém a educação e a ciência, né? E são 105 anos, né? 106 já. E isso significa muitas coisas. Uma delas é o seguinte, sinalizar para a sociedade, não só brasileira, porque a área da ciência, esses casos, mundialmente, ainda estão concentrados nas pessoas do gênero masculino. Este, faz dois anos, eu acho, que a Academia Americana elegeu uma primeira mulher. Então, isso mostra que o Brasil deu um passo grande ao reconhecer que poderia ter uma mulher à frente de uma instituição centenária. O outro significado, para mim, ele vai além de contextualizar para meninas e mulheres, que elas podem chegar onde elas quiserem, não só na área da ciência. E que a gente, para cada porta fechada, a gente tem que tentar abrir uma outra. Não podemos aceitar o não. O não não dá mais. E a gente tem que, em condições de igualdade, pleitear essas posições. E a terceira, que eu acho muito importante, é também para o outro gênero, o masculino. Porque nós temos que mostrar que temos que trabalhar juntos, não tem um melhor ou inferior ao outro. A maneira de ser da mulher, é óbvio, ela é biologicamente diferente do gênero masculino, hormonalmente, em vários, vários aspectos. E o que torna a diversidade é muito importante, tanto para a ciência, quanto para todas as outras profissões. Eu espero que a gente passe a educar os nossos meninos com respeito ao outro. Em especial nesse outro, que é uma mulher. E se você me der mais um minutinho, eu quero trazer um dado importante. Por que eu estou insistindo nisso? Da educação masculina. Nós tivemos, ainda estamos, numa pandemia. Estamos esperando, esperamos que estejamos saindo dessa pandemia. Vamos aprender a conviver com o vírus. A ciência mostrou, a ciência brasileira mostrou a sua força. A saúde, o SUS, mostrou a sua força. No entanto, quando você olha o que aconteceu na pandemia com a produção científica brasileira e mundial, a das mulheres caiu, a dos homens aumentou. Alguma coisa sinaliza que tem um desbalanço. A mulher, como você teve muito home office, mais estar em casa, a mulher teve uma sobrecarga nas funções de mãe, ou de avó, ou de tia, ou de provedora de família. E isso atrapalhou a produção, diminuiu a produção científica. Não é justo. Não é justo não que o homem produza. Está certo ele produzir. Mas eu esperaria o equilíbrio, mantendo, como era antes, produção masculina e feminina, que estavam andando muito bem. A outra situação é o número de pessoas que estão evadindo. A evasão no ensino médio no Brasil foi muito alta durante a pandemia. Você viu o Enem esse ano, o número de inscrições que pessoas que buscam universidade caiu, e a pós-graduação também. E isso vai ter um impacto no Brasil muito grande. Eu vejo que a ciência e a educação brasileira têm que ter esse olhar urgente, e uma análise crítica para reverter quadros que estão acontecendo. Tanto na produção científica, quanto na busca pela educação superior e pós-graduação. Muito bem. Doutora, conta para a gente agora, como é que foi? A senhora já participa, para quem não conhece, a doutora Helena Nader, é claro, né? Doutora Helena Nader, além de envolvimento com a Academia Brasileira de Ciências, da qual agora ela é a presidente ou presidenta, não sei como é que a senhora prefere, ela também é membro... Como você quiser. Pois não? Como você quiser. Ótimo. Ela também é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da Academia Mundial de Ciências, e recebeu diversos prêmios ao longo da sua carreira, como o Prêmio Almirante Álvaro Alberto de Ciência e Tecnologia, que foi concedido pelo CNPq agora em 2020. Doutora, a gente tem um quadro na ciência, como a senhora falou, inclusive a questão da produtividade, o número de cientistas mulheres é mais ou menos parecido, mas, infelizmente, as mulheres têm um grande volume de produção nos níveis iniciais e isso parece que vai diminuindo a vida, o papel de mãe, as atividades que tem que exercer no dia a dia, vão minando o caminho dela para postos mais altos, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O que a senhora pensa com relação a isso nos dias de hoje e quais seriam os caminhos para que isso diminuísse ao longo do tempo, que mais mulheres pudessem atingir o mais alto grau da carreira, como a senhora, por exemplo, que já fez tanta coisa? Olha, muito importante o ponto que você levantou. O que acontece que, no começo, estão juntos e depois fica um desnível? Um está aqui e o outro está aqui. O que houve? A mulher ficou incompetente? A mulher esqueceu tudo que aprendeu? Não, você já viu você mesmo, já fez uma análise. Outros compromissos foram assumidos. Então, um deles, a mulher casa, tem filhos. A gravidez, que é uma beleza, que é o que garante a continuidade da espécie humana, o que acontece? A mulher diminui o seu trabalho, a sua produção. E isso, você olha no currículo, é uma queda. Ela tem um segundo filho, ela vai ter outra queda. Isso, o que vai acontecer quando alguém vai julgar? Ele olha e diz assim, não, olha aqui. Os dois estavam indo igual até uma determinada dada. De repente, o homem continua ascendendo. E a mulher, a produção, ou estabilizou ou caiu, vai se dar, por exemplo, em bolsa de produtividade. Vai se dar mais bolsa para o gênero masculino. Então, e aí eu tenho que fazer uma menção ao que o CNPq passou a incluir no currículo látis. E muitas mulheres acabam não pondo isso, com medo, algumas, de serem prejudicadas na análise. E isso deveria ser levado em consideração sempre. Isso não é uma invenção brasileira. O pessoal brinca que o Brasil cria várias jabuticabas. Essa não é uma jabuticaba. Essa é uma luta que foi feita e que, se as mulheres preencherem as informações, vão ser muito relevantes na hora de avaliar projetos de produtividade em pesquisa, concessão de bolsas, etc. Isso, na Europa, já é rotina. Eu dou muito parecer para a comunidade europeia. E já há alguns anos, vem o currículo e vem escrito, de tanto a tanto, filho, assim, com naturalidade. Para você entender, ao olhar aquele currículo, que tem um intervalo em que ela não foi tão produtiva quanto ela era, mas é que ela estava fazendo um outro papel social. Isso é muito importante. Isso é obrigatório. Isso deveria ser em concursos públicos, em todas as áreas, não só da ciência. Muitas mulheres acabam abandonando a ideia de ser mãe em função de carreira. Não está certo. Não pode ser assim. Se a gente tiver uma sociedade equilibrada, justa, isso vai desaparecer. A mulher não foi feita. Por que está escrito que a mulher vai ficar em casa? Isso não existe. E a mulher ajuda no sustento da carne. Eu não esqueço, quando, em São Paulo, falecido governador Mário Covas, programa de habitações sociais, ele não dava a chave da casa popular para o homem. Ele dava para a mulher, porque ele dizia, ela nunca vai abandonar os filhos. Tem alguma sabedoria aí, está certo? Agora, doutora, como contornar alguns desses problemas de uma maneira prática? Por exemplo, a questão da maternidade. Grande parte da produção científica brasileira hoje, não posso dizer a maioria, mas grande parte, depende de bolsistas, de diversos fomentadores estaduais ou federais. E como é que a senhora imagina qual seria uma solução, por exemplo, para o problema da bolsa que não tem nem décimo terceiro, nem férias, e muito menos licença à maternidade. Como é que uma pesquisadora pode querer se aventurar a ser mãe ou uma mulher que quer ser mãe pode querer ser pesquisadora se não tem isso garantido em lei ou dentro do escopo das bolsas? Olha, mais uma vez, excelente pergunta. E você, não sou senhora, não. Pode me chamar de você. Eu colocaria ainda mais dentro dessa tua sopa de letrinhas de desafios. Tem um outro desafio. Essas bolsas, além de não contemplarem essa licença maternidade, a gente conseguiu que o CNPq olhasse por um período, mas não é muito grande. Mas, ainda, elas não estão sendo corrigidas. Então, o que um bolsista ganha hoje é o que se pagava há oito anos atrás. Eu quero saber como que o bolsista vive. Em qualquer capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, eu nem penso como é que dá, porque não dá. Então, a dificuldade é porque não se enxerga. Pode ser uma visão deturpada minha, mas eu encaro dessa maneira. O Brasil ainda não entendeu que educação e ciência e tecnologia são políticas de Estado. E, como política de Estado, foi o que a Coreia fez. Todo mundo fala da Coreia. O mais alto salário da Coreia, a universidade mais competitiva, é para ser professor da pré-escola até o ensino médio. Salários... Aqui, não. E a política é de governo e do governo de plantão, não é? Por que eu falo plantão? Porque a cada quatro anos a gente tem a eleição, sou a favor da democracia, quero a democracia, mas o que chega, a primeira coisa é questionar o que o anterior fez. Então, política de Estado, o que está escrito na Constituição brasileira, não é praticado. Lá está escrito isso. Está escrito que ciência é dever. É importante ciência, tecnologia e inovação. Tem até a emenda constitucional 85, que foi feita para colocar a importância também da inovação, além da pesquisa básica e tecnológica. Está escrito o direito à educação, mas a gente não pratica. Então, é um complicador. Eu só vejo como solução o dia que, de fato, o Brasil tomar como decisão, educação e ciência vão ser políticas de Estado. Por pelo menos X anos, até que eu consiga desenvolver o número de pessoas capacitadas para determinados projetos, determinadas funções. Então, mas eu não vejo isso com muita facilidade. Nós estamos lutando para a correção das bolsas há alguns anos. E eu conheço, inclusive, a nossa presidente ou presidenta da NPG, a Flávia Kalé, que eu admiro profundo. Eu tenho muito, muita parceria com os estudantes. Eu sempre digo que eu só cheguei onde cheguei, pela família, pelos professores e pelos estudantes que confiaram a vida deles para mim. Se eu orientar, eu não teria feito a ciência que eu faço. A Flávia tem dois filhos. Você percebe? E ela agora está sem bolsa. Então, elas trocam agora a gestão da NPG. E como Flávia, tem Flávias e Flávios, porque o homem também. Não é uma questão de gênero. Então, eu acho um absurdo. Eu não sei como é que o Congresso Nacional dorme à noite, sabendo que tem gente que está ganhando o que ganha, formado em universidade, trabalhando o período integral, produzindo a ciência brasileira, produzindo a tecnologia e ganhando o que ganha. Eu não consigo realmente entender. E aí também as pessoas ficam pensando, tem que trazer também pessoas de fora. Ninguém vem com esse valor de bolsa. Ninguém. Até engraçado, né? A gente teve a oportunidade de ver esses dias o lançamento de um programa para atrair cientistas ucranianos ao Brasil, oferecendo uma bolsa, mas ofereceram lá um valor de bolsa. Engraçado que, na notícia no jornal, quando eu li, embaixo estava comentando assim, e os pesquisadores brasileiros, quando é que eles vão começar a colher, né? Agora, isso tudo é bastante interessante. Não, não. E você colocou bem. Esses estudantes, tanto do mestrado, quanto do doutorado, como do pós-doutorado, que aí já não é mais estudante, é um indivíduo já titulado, é um profissional, eles são a fonte maior da ciência brasileira. Sem eles, vai acabar. Por isso que me preocupa, porque a demanda está fazendo isso. Quem é que quer ir para a pós-graduação para ganhar R$ 1.500 ou R$ 1.600? Investir um dinheiro num curso de pós-graduação não é fácil. Passar num curso de pós-graduação público é mais difícil ainda, né? Então, fica complicado. Vamos fazer um exercício de imaginação? Vamos imaginar que num passe de mágica a gente tem um Brasil perfeito, onde todas as pessoas são felizes e todos os nossos desejos podem ser realizados. O que a Helena Nader, presidente da ABC, e com controle total da ciência brasileira, faria? Qual é o mundo ideal? É nós termos garantido na Constituição um percentual de investimento do Estado, seja ele governado por A ou por B para investir em ciência e tecnologia? É nós termos cotas entre homens e mulheres para bolsistas, para concurso? Enfim, o que a senhora imagina? Quais seriam as ideias que a Helena Nader que tivesse essa varinha de condão faria? O que nesse mundo ideal a gente até tem, não que o Estado de São Paulo seja o mundo ideal, mas a gente tem aqui no Estado de São Paulo um exemplo que deu certo, política de Estado. Não que os governos de plantão não tentem mudar o que está na Constituição. mas se cumpre. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Foi criada e o que está escrito é cumprido. Quando se tenta fazer um contorno para cortes, imediatamente se une toda a comunidade, se explica e os governos voltam para trás, prevêem o erro. E se o Estado reconhece a força da ciência. Então, não é que eu preciso ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Eu tenho exemplos. E tem outras fundações que também estão partindo para esse tipo de execução. Muito está escrito na Constituição o percentual, mas a única que cumpre é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agora, ela sozinha não mantém a ciência do Estado de São Paulo. Ela sozinha não paga, porque você tem o Estado, tem quase 40%, concentra, por volta de 40%, a ciência é o Estado mais populoso. Provavelmente, se você fizer per capita, vai dar, talvez, um pouquinho maior do que outros Estados ou não, mas o que eu estou dizendo é que se cumpre. Então, o que nós temos que entender, para que se tem carta magna? porque é chique, porque é bonito. Quantas emendas para a Constituição a gente teve nos últimos anos? Emenda que proíbe o gasto. Eu acho a emenda do fim do mundo. Emenda constitucional 95. Porque é muito mais importante fazer superávit primário, não sobre a economia, mas eu vejo que essas pessoas não estão lendo direito o que o próprio Fundo Monetário Internacional, que é de banqueiro, não de cientista da área biomédica, como eu, diz que, para sair da crise, saiu em outubro do ano passado, Fundo Monetário, falando da última publicação maior deles, dizendo que a única maneira de sair da crise econômica originada pela Covid é com investimento em ciência e tecnologia e em ciência básica. Agora, os nossos banqueiros continuam, quer dizer, olhando de forma errada o que é a ciência. Aqui se busca o núcleo imediato. O país não fala que educação e ciência são investimentos. O país desconsidera gasto. Gasto, para mim, é uma coisa, investimento é outra, investimento tem retorno. Então, não conseguir, eu tentei. Até o ministro Marcos Pontes, sempre que me encontro e outros ministros anteriores, falam para mim, educação e ciência não são gastos, são investimentos. Mas eu achei que mantra, você tanto fala que as pessoas acreditam, mas está difícil, viu? Então, eu vejo esse mundo ideal é viável? É. Tem competência o Brasil? Tem. Eu não acho que o cidadão de São Paulo é diferente do cidadão de outros estados brasileiros ou do Distrito Federal. Somos o mesmo tipo de povo, miscigenado, e temos que entender qual é a obrigação do Estado. Estado, o deputado não está me fazendo um favor, eu dei a ele o direito de me representar. Se eles conseguiram, eu não vou entrar na discussão se as emendas eram válidas ou não, não conheço, não vou julgar, mas eles julgaram que o recurso para o CNPT não era válido, eles cortaram. Aí eu fico nervosa, eu não estou julgando as emendas que cada um vai gastar como quiser, mas esse conjunto tirou o recurso do CNPT. E o Ministério da Economia, ele diz que não, que ele é a favor dos recursos. No entanto, continua, apesar da gente ter tentado, o ano passado, aprovamos uma lei complementar, o governo fez uma lei em cima, segurou a LOA e o dinheiro do FNDCT, que não podia contingenciar, foi contingenciado o ano passado. então, é um jogo desonesto na minha visão. Não gosto de usar essa palavra, mas eu não posso encarar de outra maneira. Eu estou indo de peito aberto, eu não estou pedindo aumento de salário. Eu estou pedindo condições para colocar o Brasil no rumo dos países avançados. O pessoal está achando que a agricultura vai continuar dando o que dá, não vai. a China está comprando muitos terrenos, muitas áreas na África e o transporte da África para a China é muito mais barato do que do Brasil para a China. E o solo é muito parecido, as tecnologias estão chegando. Então, o Brasil celeiro do mundo sem ciência não vai continuar. Eu estou falando do agroepop. está certo? Então, sem ciência não tem nação. Muito legal. A gente vai continuar falando disso no próximo bloco. Vamos rapidinho para o intervalo, mas a gente volta já já. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil com ciência de volta, entrevistando hoje a primeira mulher a ser alçada à presidência da Academia Brasileira de Ciências em 106 anos de existência da entidade. Estou aqui com a pesquisadora, professora da Unifesp, Helena Nada, que está dando uma aula para a gente sobre ciência, sobre investimento. E, bom, a última vez que a gente se encontrou, doutora, foi na SBPC de 2019, quando a gente ainda tinha possibilidade de ter encontros presenciais antes da loucura que se instalou no mundo. Ninguém imaginava que aquilo tudo ia acontecer naquela oportunidade. Vou colocar um trechinho daquilo que a senhora falou, que não é muito diferente daquilo que a gente está conversando aqui, não. A mulher que presidiu a SBPC por sete anos foi presença constante e marcante nas principais conferências e debates sobre os caminhos da ciência brasileira e suas consequências para a economia e a qualidade de vida da população. E, para ela, o momento do país é crítico. Embora a gente tenha um ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que dialoga com a gente, nós não conseguimos dialogar com o Ministério da Economia. Então, eu até brinco e eu sei que ele talvez vá me ouvir, respeito muito o doutor Paulo Guedes, formado por uma universidade, conheço bem, porque eu também tenho colaborações com o Chicago. O grupo de Chicago na área de economia tem prêmio Nobel. não é possível que ele não conheça que nós estamos vivendo a economia do conhecimento. Não sou comunista, porque agora quando você questiona, você é vermelha. Eu não sou, já falei, eu não tenho partido, meu partido é a ciência, o povo brasileiro, é a educação. Então, eu não posso questionar. gente, não existe isso. O questionamento é que fez o mundo crescer. A ditadura militar teve muitos erros, muitos. Não vamos entrar na discussão disso. Mas ela prezava o conhecimento, o saber. O saber é a coisa de maior valor. Nós não estamos entendendo isso. Somos questionados em dados. A terra é plana. Deus pôs o homem na terra. Fé, todo mundo tem ou não tem. Mas ciência é o dado. Então, eu estou, eu realmente, nos meus 70 anos de orgulho desse país, estou muito triste. Bom, o que eu queria perguntar para a senhora agora é o seguinte, mudou alguma coisa no entendimento que a senhora tinha com relação ao tratamento que esse governo está tendo com a ciência e com o país nesse período de lá para cá? A senhora acha que evoluiu de alguma maneira a relação entre a ciência brasileira e esse governo? Não. Bem pragmático. Está certo? continuamos continuamos com os cortes, continuamos. Não estou dizendo que o ministro Marcos Pontes não lutou. Ele lutou. Mas, o governo não é um ministro. E o... como é que eu posso te explicar? Quem continuou mandando foi a economia. Eles dizem que não, eles dizem que eles querem liberar. Então, eu não sei quem está falando a verdade, não vou julgar. O que eu posso te dizer é que não melhorou. O que aconteceu foi por um esforço coletivo que envolveu também políticos, em especial quem esteve à frente foi os senadores ao si, do DF, com a lei que depois foi aprovada, teve vetos, derrubamos, que é a do não contingenciamento do FLDCT. Agora, o FLDCT, que é quem está nos ouvindo, Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado na época da ditadura militar. Eu estou falando que naquela época tinha uma visão mais estratégica de soberania nacional do que se tem agora. E eu lutei contra a ditadura, que tirou todos os meus direitos, mas tinha uma visão estratégica de educação e ciência são importantes para a soberania. A soberania que eles pensavam era um pouco diferente da soberania que eu pus. Mas tinha esse... E o fundo passou... No governo Lula, ele, em especial, no segundo governo, ele deixou de ser contingenciado. Então, nós tivemos, além do orçamento, o FNDCT, que tem os fundos setariais, pondo mais recursos. O primeiro governo da presidenta Dilma depois foi caindo e praticamente 90% do foi usado para fazer superávit primário. Então, a gente, os impostos, as arrecadações, o fundo foi usado para... É desvio de função. Então, o fundo social que foi aprovado, 50% dele, que é do petróleo, em águas profundas, 50% dele deveria ir para a educação e saúde, dos quais 75% educação, 25% saúde. Os outros 50% ainda estão em aberto. nós estamos lutando para pôr pelo menos 25% desse fundo social que tem muito recurso lá. Não está sendo usado nem para a saúde, nem para a educação. De novo, estamos fazendo... Então, a ideia é pagar juros. Eu não posso concordar que isso é soberania. Eu não posso concordar que isso é ajuste fiscal. quando eu vejo o que é dado para toda a ciência e o que foi colocado, de novo, não vou fazer juízo de valor de cada emenda, mas o montante que está ali e o que é o orçamento do ministério, me desculpe, tem alguma coisa que está muito desequilibrada. Ou provem que eu estou errada. Eu não vejo isso de forma outra que não seja uma aberração. Então, o orçamento está pífio, muito, muito irrisório e totalmente dependente do FNDCT. o que entra de recursos outros são quase que aquelas obrigações, sabe, de pessoal, disso, daquilo, mas para investimentos não tem. E quando, da eleição, o presidente Bolsonaro, na época, candidato, assinou um documento que ele ia colocar 3% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. Então, você vê, o papel aceita qualquer declaração. E isso foi entregue para todos os candidatos na época. e não acontece. Então, não são prioridades. O Brasil quer continuar comprando. Só que ele está esquecendo e vou parar por aqui, senão eu fico muito excitada com o fato de que eu fico pensando no jovem que vem aí. Eu quero desse jovem um país melhor do que o que eu recebi. Difícil não está fácil a gente deixar um país realmente com dignidade e não teve retrocessos com direitos humanos, com respeito. Eu adorei o que o Chile acabou de fazer. O respeito, o meio ambiente, o direito do meio ambiente. a gente aqui não tem o direito mais dos povos tradicionais, dos povos originários. Eu não consigo me sentir uma brasileira realizada como eu me sentia antes. Eu acho... e eu queria continuar transmitindo muita energia positiva para os jovens, porque eu ainda acredito no Brasil. Então, vou continuar na luta. Vou continuar. fundar uma questão com a senhora. A senhora falou inclusive da Flávia Calé e na semana passada eu fiz a mesma pergunta para ela. Nós tivemos há três anos naquela SBPC o Galvão estava sendo sumariamente demitido por ter defendido uma instituição que tinha apresentado dados corretos. nós tivemos diversas vezes o próprio presidente o vice-presidente Mourão o ministro Salles acusando o INPE de ter condutas ideológicas. Nós tivemos a compra de um satélite que já estava em órbita que foi construído para monitorar gelo que está lá no espaço que ninguém sabe para que está sendo usado. Enfim, nós tivemos desincentivo ao isolamento social nós tivemos críticas e desincentivo à vacinação e uma série de outros episódios pequenos episódios de negacionismo que a gente poderia reunir num conjunto só. Então até para tirar um pouco da responsabilidade. Sim, estou afirmando o governo atual é negacionista e a pergunta que eu faço é o astronauta que foi lá para o espaço e viu que a Terra é redonda conseguiu se dar bem no meio de um governo terraplanista negacionista? Foi correta a conduta dele por exemplo no episódio em que foi anunciado lá que cortou-se de um dia para o outro 90% dos recursos da pasta e ele disse que não estava sabendo e tudo mais e ficou por isso mesmo saindo agora para ser candidato a deputado federal e no seu último pronunciamento vamos até colocar o trechinho daqui a pouco dizendo que esse governo foi o que mais investiu na questão da vacina e tudo mais a senhora vê algum a senhora vê coerência nesse discurso? Olha a resposta em relação ao diálogo dele com o governo você tem que fazer para ele da minha parte eu diria que esse diálogo não teve porque se tivesse tido esse diálogo o Ministério da Economia uma ordem do presidente para o Ministério da Economia porque o percentual nosso é 0, alguma coisa do que eles gastam o deles é gasto o meu investimento então eu vejo desta forma agora o negacionismo do governo não é acompanhado pelo negacionismo da população o governo continua eu não me conformo como é que a ministra Damares ainda continua lutando contra a vacinação infantil tá certo? isso pra mim é uma situação eu não diria risível porque não dá pra rir é pra chorar é pra chorar agora o Brasil tem uma tradição de ciência nessa área muito forte que não é desse governo me desculpe começou há 100 anos atrás acho que todo mundo ouviu falar cento e tantos anos atrás de Oswaldo Cruz o mundo lembra o que foi a guerra da vacina e a gente criou uma tradição então a maioria do povo brasileiro é a favor da vacinação agora tem que ter campanha correta para a criança o Zé Gotinha não pode ser só quando o ministro aparece em algum lugar isso tinha que estar o tempo todo na televisão porque as as vacinas todas são importantes agora essa vacina que saiu que saiu não essas vacinas que estão em fase de teste eu não posso dizer que nunca antes se investiu tanto isso é fruto é como eu digo a mídia errou muito quando falou isso eu já disse em algumas reuniões quando se diz que se fez vacina em um ano não se fez vacina em um ano a ciência da vacina não foi em um ano a tecnologia do RNA já estava disponível já tinha muitos estudos então se adaptou mais ainda os Estados Unidos e o Reino Unido e alguns países da Europa já estudavam coronavírus porque já tinha tido uma infecção não igual a do SARS-CoV-2 então já se tinha estudos ciência um projeto de longo prazo agora eu tenho que reconhecer porque se não estou sendo desonesta é que houve um investimento na rede de vírus que já existia de antes foi aperfeiçoada teve investimentos em vacina teve parcerias como aconteceu entre a UFMG governo de Minas acho que o Papemig entrou e o centro de vacinas então isso é real mas nunca antes eu acho que não é real e a gente sabe que teve outros centros que também desenvolveram como o próprio Instituto Butantan e a Fiocruz então a vacina brasileira temos que ver uma coisa é ela ser testada outra coisa é ela ser embalada quem vai ser a outra parte para quem que você vai transferir é isso que é o que tinha nos Estados Unidos e mais o Trump que é negacionista se dizia negacionista etc ele pôs mais recursos na indústria para poder viabilizar a Pfizer e a Moderna as vacinas de RNA então tem política de Estado aqui de novo não temos agora eu não posso ser injusta com o ministro Marcos Montes ele realmente investiu nessa área mas muito aquém do que o resto do mundo porque está muito aquém não só na vacina está muito aquém em tudo e o que se levantou do INPE é trágico é trágico tanto que depois ele foi homenageado pelas maiores instituições do mundo agora você pode quando a mensagem é ruim mandar matar matar o mensageiro é isso mataram o mensageiro que disse olha desmatou o satélite não mente o dado está lá qualquer um entra e vê mas foi feito isso e foi triste é horrível isso e por causa de ideologia o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo a gente volta já já em um instante só não saia daí terceiro bloco a gente segue falando com Helena Nader a mulher que chegou à presidência da Academia Brasileira de Ciências doutora outro dia a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui nessa nossa programação de março a doutora Duília de Melo que está lá nos Estados Unidos foi vice-reitora da Universidade Católica de Washington e tem o nome dela aí em citações e publicações mil na internet descobriu lá as bolhas azuis enfim o espetáculo o trabalho que ela já desenvolveu na carreira dela e ela está quando a gente digita lá no Google da nossa gugada entre os dez maiores nomes da ciência brasileira de todos os tempos eu queria que a senhora me respondesse uma pergunta assim fácil a senhora poderia listar aí para mim quais são as mulheres que a senhora tem assim como inspiração algumas brasileiras e se a senhora acha que um dia a senhora vai estar nessa lista aí dos dez mais do Brasil eu acho complicado dizer se eu estava ou não na lista dos dez mais do Brasil essa é olhar e ver como que fica está certo mas mulheres que me inspiram primeira mulher que me inspira minha mãe uma mulher que não fez faculdade primeira geração de imigrantes italianos no Brasil é uma mulher que me inspirou porque ela que não completou o ensino médio foi uma mulher que me pegou pelas mãos e me disse olha você vai ser o que você quiser a minha e a minha irmã agora outras mulheres eu vou falar de algumas já falecidas para não correr o risco é a grande cientista a única até hoje que ganhou prêmio nobel duas vezes em ciência Marie Curie ela ganhou em química e em física o outro que ganhou dois prêmios nobel é o Pauling lá nos Pauling mas o dele foi um na química e o outro prêmio nobel da paz então em ciência foi só uma mulher e poucas pessoas conhecem a vida dessa mulher uma mulher incrível o que ela teve que fazer para chegar onde chegou e o que a sociedade francesa na época condenava inclusive ela se separou do primeiro marido isso imagina né se hoje já dá problema imagina naquela época você imagina e mais não iam pôr o nome dela no primeiro prêmio nobel foi o outro não era o marido porque o marido também ganhou o Pierre que ele disse não se ela não estiver ela é a alma disso e mais ela gerou uma filha que também foi para a ciência e que também ganhou um prêmio nobel também já falecido aqui no Brasil é uma brasileira naturalizada eu acho que originalmente ela era tcheca Joana Doberheim que a agricultura brasileira deve dizer todos os dias obrigada Joana porque você estava no caminho certo com bactérias para fertilização a padroeira da agricultura brasileira é uma cientista você concorda comigo? então você vê que eu estou outras professoras a minha professora do do pré-primário dona Isa que depois me acompanhou é outra mulher que me inspirou minhas professoras no colegial professora de química doutora Regina é uma professora de química eu fiz eu fiz no Dante Alighieri o ensino médico ela me marcou depois ela foi fazer ela estava em psicanálise saiu da área na universidade professora Eline Prado foi a primeira mulher não médica docente na escola de medicina numa época em que já já no ser médico era difícil e ser mulher era duas três mil vezes mais difícil e vai por aí afora então eu tenho grandes mulheres que marcaram a minha vida a professora que eu conheci bem Lassie Zancan que foi a segunda presidente da SBPC né eu fui a terceira então olha aqui no Brasil estou falando dos mortos porque se você se convive você esquece o outro né eu acho que os mortos onde estiverem não vão ficar zangados comigo tá certo? com certeza porque um dos sintomas de estar vivo é sentir ciúme isso é do ser humano e não tem não tem problema nenhum uma coisa que que eu é uma curiosidade eu acho que talvez mais gente do meio acadêmico tenha a doutora Helena Nader se transformou numa personalidade política da ciência buscando recursos interagindo com estudantes estudando palestra sendo presidente da ABPC sendo membro da SBPC enfim dá tempo ainda da senhora produzir pesquisar publicar como é que está o lado da pesquisadora Helena Nader nesse momento da vida? ela continua ativa eu continuo indo no laboratório eu vou ser eu digo que eu vou entrar agora na expulsória pela idade 74 você tem que se aposentar mas um pesquisador sênior na universidade continuo produzindo inclusive o nosso laboratório foi o primeiro no mundo a mostrar que um dos compostos que eu trabalho é receptor para o vírus do SARS-CoV-2 uma publicação que nós fizemos então um dos compostos que eu trabalho nós não patenteamos na época não se usava só de uma marca são 10 bilhões de dólares ano então eu continuo trabalhando mas graças eu digo sempre que eu também cheguei onde eu cheguei porque eu tive jovens estudantes são centitantos que eu formei só olhando mestrado de doutorado se eu puser pós-doutorado de iniciação então eles acreditaram em mim e deram a vida para mim dizendo olha estou aqui me ajude vamos juntos fazer alguma coisa então foram eles né foi esse diálogo que eu tenho com eles que me permitiu fazer o que eu fiz me permite continuar fazendo o que eu faço é claro que diminuiu né o número de estudantes porque eu tenho que ter responsabilidade mas eu tenho muito orgulho de cada um deles e foi interessante e vários eu tinha não tinha contato recente você precisa ver o número de mensagens que eu recebi seja por e-mail ou seja por whatsapp de estudantes dizendo que eu marquei a vida deles eu falei vocês marcaram a mim inclusive estudantes de graduação me colocando que eles lembram como eu era brava quando eu dava as aulas né e como eu exigia e como como eu era quando eu fui eu fui para a reitora de graduação de tanto que eu acredito no jovem depois é que eu fui ser de pós-graduação em pesquisa então essa Helena que você conhece que luta ela está lutando é o que eu acho que merece um dia chegar nesse topo que eu almejo que é a educação realmente de qualidade e com uma ciência como projeto nacional uma última pergunta uma mensagem para essa jovem cientista que está lutando para se estabelecer no mercado é o que que a jovem pesquisadora científica pode esperar Adelena Nada é presidente da ABC nesse mandato que a senhora tem em defesa dela claro o que eu diria para jovem pesquisadora para a mulher é o seguinte não desista do Brasil estamos numa fase ruim estamos por fases ruins estou falando porque 74 anos vivi muito vivi situações que eu espero nunca mais ter que viver no Brasil então dizer para ela acredite no Brasil a gente pode e deve mudar o Brasil o Brasil que queremos não é esse Brasil que discrimina esse Brasil que não enxerga o outro esse Brasil que tortura esse Brasil que destrói o Brasil não é esse juntos vamos reconstruir esse Brasil a ciência e a educação juntas podem e devem construir o Brasil é isso que eu quero dizer para ela para essa jovem porque se ela desistir do Brasil todo mundo quer o nosso estudante ele é muito bom porque a gente tem um funil ele é altamente selecionado quando você olha o número de universidades de universidades ainda é muito aquém o número de pesquisadores é muito aquém e quando a gente olha o número de negros ou miscigenados nas universidades brasileiras dos cargos de docente é muito mais baixo ainda então é um país desigual nós temos que lutar não podemos aceitar mais isso e a única maneira é falando eu sei que muita gente vai dizer que não pode falar mas eu também acredito que eu não quero ouvir muitas coisas que falam para mim então que a gente ouve por aí nesse sentido não é campanha nem nada mas pensar bem e pensar não é o presidente ou o governador ou a presidente ou a governadora mas o deputado e a deputada para quem você vai dar o direito de falar então não esse não podemos esquecer muito bem eu quero agradecer demais a pesquisadora Helena Nada pela participação aqui no programa a gente vai ficando por aqui você que quiser conferir os outros programas produzidos pela rádio do Sindicet tem o Giro Sindical e o Sindicet na Cultura deve acessar a nossa página no Facebook que está aí para você na tela nesse momento se você quiser pesquisar todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência nosso canal está sempre disponível para você neste link que está aí na tela dúvidas, críticas reclamações e sugestões nosso e-mail é este que você vê nesse momento e também está sempre disponível para te responder nós vamos ficando por aqui e a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para você tchau tchau